Essa iniciativa da elaboração do projeto de lei que versa sobre a regulamentação da inteligência artificial, ela hoje está lá no grupo técnico na BEPTIC, sendo coordenada pelo André Sucupira, pelo Márcio Pereira, é importante aqui mencionar. A ideia desse projeto de lei é trazer uma transversalidade considerando a interdisciplinaridade do tema. Ou seja, considerando aspectos, por exemplo, em relação até ao poder público, de que forma nós podemos contratar, investir em soluções que envolvem inteligência artificial sem nenhum tipo de problema, respeitando limites de acordo com essa regulamentação. E, de certa forma, respaldando os próprios gestores de eventuais questionamentos advindos dos órgãos reguladores. Qual é a preocupação de vocês na implementação do OIA nas políticas públicas? Bem, hoje aqui na minha apresentação, como você mencionou, trouxe algumas iniciativas que envolvem soluções de inteligência artificial, mas nós precisamos avançar nisso. Não podemos ficar ali no superficial. E para que nós possamos avançar, precisamos desse respaldo legal. Nossa maior preocupação é quando a inteligência artificial, de certa forma, esbarra, colide com algum tipo de direito já consagrado. Quando falamos, por exemplo, do reconhecimento racial, nós nos reparamos com direitos constitucionais, direitos fundamentais. Até que ponto nós podemos utilizar a IA sem esbarrar nesses direitos e violá-los. Então, a nossa preocupação hoje é em relação a ter esses limites, para que a gente consiga ter esse respaldo legal. Vocês pretendem apresentar por que meio no Congresso? Já tem algum partido que vai encampar a proposta? Como é que vocês vão apresentar? Não, não. Na verdade, não. A gente ainda está elaborando esse projeto de lei. A ideia é ainda buscar esse caminho no Congresso, para que isso seja capitaneado, de alguma forma, e que gere o resultado pretendido, que tenhamos isso aí em alguma pauta, para que, eventualmente, seja um projeto de lei publicado e tenhamos uma regulamentação efetiva. Vocês têm, isso surgiu por iniciativa da ABEP, ou foi uma demanda dos próprios governos estaduais, das prefeituras, com receio, nas indefinições ainda que ainda pairam na inteligência artificial, em relação à inteligência artificial? Não, na verdade, foi uma iniciativa que surgiu porque, na ABEP, nós acabamos discutindo sobre vários temas relacionados à inovação, tecnologia, políticas públicas. Então, foi uma iniciativa que surgiu a partir de conversas, né, ali, entre os membros, entre os próprios presidentes das PRODs que estão lá na ABEP. Cada estado é representado por um presidente de uma PROD, então, isso acabou surgindo lá, e nós, no grupo técnico, estamos desenvolvendo essa demanda. Qual é o principal risco que vocês já vislumbram, numa aplicação equivocada da inteligência artificial? Vocês já fizeram mapeamento da gestão de risco, né? É, não, na verdade, hoje, eu destaco como o maior risco, justamente, colidir com direitos fundamentais. Então, hoje, nós precisamos realizar essa harmonia, que é investir em soluções que envolvem inteligência artificial, sem colidir com direitos constitucionais já consagrados.